Nascida, nascida, me casei na serra Com a minha mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E eu quero ouvir você de novo, vem comigo assim, ó Nascida, nascida, me casei na serra É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e bomba, chama espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e bomba, chama espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem bem, rompeu o dia, me tirou da cama Ensílio ou torde, ele saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo que Nem bem, rompeu o dia, me tirou da cama Ensílio ou torde, ele saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora É, Mariana Ela não disse nada, mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria eu fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou me embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria eu fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou me embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou Vou botar fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Eu disse, larga, Mariana, que eu já vou me embora Eu disse, larga, Mariana, que eu já vou me embora Legenda por Sônia Ruberti